O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa sombra no impotente, diz ao Senhor meu refúgio, meu maluarte, Deus meu, Deus que eu confio, pois Ele te livrará do astro passarinheiro, da peça perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro e sua verdade pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da sete que voe de dia, nem da peça que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos índios. Pois disseste o Senhor é meu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucedará, praga nenhuma chegará a tua tenda, porque a teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e o áspito, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor. Eu livrarei e poluei a sal, porque conheço meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação.